Olha, minha gente, ficou assim. Coloquei os confeitos em todas, ó. O caraná não é aqui. Vou pegar só o que eu preciso. Cheguei aqui nos refrigerantes. Mais uma que vai ficar bastante e azeite não tá gostando. Aí agora, olha só, eu botei a torta pra assar pro meio-dia agora. Oi, gente, tudo bem com vocês? Sejam todos bem-vindos para mais um vídeo aqui no canal. E no vídeo de hoje eu vou compartilhar com vocês os preparativos para o mês-versário do bebê. O nono mês de vida do meu filho e eu já tô, assim, bem animada. E nesse vídeo eu vou compartilhar com vocês tudo o que eu vou fazer pra o mês-versário dele, tá certo? Então, eu espero que vocês gostem. Então, eu espero que vocês gostem. Deixa um like aqui pra mim. Se inscreve no canal se você não for inscrito. Ative o sininho das notificações. Me acompanha no meu Instagram que eu deixo aqui na tela e o link tá na descrição do vídeo. E também me dá uma força e um apoio lá no meu segundo canal. Se inscreve por lá. O link tá aqui na descrição do vídeo, tá bom? E é isso. Vamos lá para mais um vídeo. Gente, eu vou fazer umas lembrancinhas pra o mês-versário do bebê, né? Daí a gente tá fazendo aqui. Eu tenho essa caixa que foi do bolo que a Camila enviou mês passado. Eu guardei a caixinha. Tá bem limpinha, ó. Novinha. Aí aqui a gente vai pegar algumas partes dela. Vamos cortar aqui pra fazer uma alcinha. Que nem minha sobrinha tá mostrando aqui, ó. Aí a gente vai fazer umas alcinhas. Ontem ela fez essas florzinhas, ó. Pra mim, que eu pedi pra ela fazer essas florzinhas. Com crepom. Certo? Crepom preto. Aí ela vai colocar a florzinha na alça. E a tagzinha que eu fiz na gráfica. Eu fiz a tag, fui na gráfica e imprimi. E vai colar na frente. Aí dentro eu vou colocar os confeitinhos pra dar lembrancinha. Algumas que é essas que vêm. Aí esse é o primeiro preparativo do mês-versário dele que eu vou compartilhar com vocês. Não tem erro, gente. É só fazer as alcinhas. Depois cola a florzinha. Pega o copinho. Eu tenho esses copos aqui, ó. Que é dourado. Que vai ser do tema mesmo da festa dele. Vou colar. E quando tiver tudo prontinho, eu mostro a vocês. Tá certo? Como ficou. Gente, voltei com vocês pra mostrar como ficou as lembrancinhas. Olha só, gente. Que ideia legal. Ficaram assim. Olha só, gente. Ficaram assim. Tá vendo? Todas ficou lindinhas. Gostei. Combinou bastante, né? Aí eu vou encher elas com bala, tá? Quando eu colocar as balas doce, eu compartilho com vocês. Como é que vai ficar no vídeo do mês-versário dele. Tá bom? Olha só que lindo ficou. Aí a gente fez 10 unidades. No dia seguinte... Gente, deixei o Leonardo em casa com a minha sobrinha. Deixa eu ajeitar a minha blusa aqui que tá toda torta. Tomei um banho junto com ele. Mexi ele lá bonitinho, arrumadinho. Minha sobrinha ficou com ele. Pra eu poder vir aqui no mercado, tá? Vou comprar algumas coisas, né? Pro mês-versário dele. Esse mês eu tô querendo fazer uma torta. E... Eu encomendei doce e salgado. Do que eu vou fazer mesmo vai ser só uma torta. Aí tem o bolo. Como vocês sabem que... Camila manda pra gente, né? Aí é isso. Aí eu vou compartilhar com vocês aqui a torta que eu quero fazer. Porque eu quero fazer hoje, tá? Hoje é sexta-feira. O mês-versário dele é amanhã. À tarde. Mas eu já quero fazer a torta hoje pra ganhar tempo. Porque acaba ficando corrido. No dia do mês-versário. Deixar tudo pra fazer no mesmo dia. Aí eu vou no mercado agora. Comprar o Guaraná. Comprar um confeito que eu fiz uma lembrancinha. Como vocês acompanharam ali. Aí eu mostrando pra vocês fazendo. Eu vou comprar o confeito pra colocar dentro. E... E as coisas já torta. Tá certo? Aí é isso. Vamos lá. Quero ir rapidinho, voltar rapidinho. Quando eu chegar eu já quero fazer a torta. E depois eu vou dar uma arrumada no meu cabelo. Já tomei bem, já lavei. Aí hoje eu já escovo pra amanhã. Também não perder tempo fazendo isso. Bora lá. Cheguei aqui no mercado, gente. Passei ali numa... No boniere. Já peguei o confeito. Que eu falei pra vocês. Já peguei o pratinho. Que lá tá mais barato que aqui. Aí agora aqui. Vou pegar uma farinha de trigo. Vou pegar dessa aqui mesmo. Tá cinco reais. Aí... Acho que eu tenho fermento em casa ainda. Eu espero que eu tenha. Então eu não vou pegar. Mas o jeito que eu vou fazer a massa não precisa de fermento. Aí eu vou pegar... Manteiga, guaraná. Não é aqui. Vou pegar só... O que eu preciso. Cheguei aqui no refrigerante. Eu vou pegar uma dessa aqui. Vou pegar uma dessa aqui de laranja. Eu gosto desse refrigerante. Acho que vou pegar duas dessas de guaraná e uma de laranja. Da outra vez eu levei dessa preta. Eu não gostei muito não. Vou pegar duas dessas. Tá mais na oferta. Essa guaraná é boazinha. Não é coca, gente. Tô com o orçamento apertado. Então a gente leva o que dá. Vai ser três guaraná. Essas três tá bom. Aí agora vamos lá pegar o frango. Que eu preciso de frango. E... Manteiga. Minha gente, cheguei. As coisas estão aqui. Eu vou tirar da sacola pra mostrar pra vocês o que eu comprei. Gente, eu comprei só isso aqui. Uma farinha de trigo. Aí comprei um tempero que o meu acabou. Um creme de leite. Um queijo ralado. Um caldo sazão pra colocar no frango desfiado. Uma margarina. Algumas unidades de ovos. Tem cinco reais aqui de ovo. Um. Uma bandeja de peito de frango. E três refrigerantes. Mais tarde. Gente, Leonardo dormiu. Era cinco horas. Aí eu aproveitei pra vir limpar a casa. Já limpei. Deixei tudo limpinho. Porque amanhã, no dia da festa, né? Eu não fico nessa correria. Aí quando a gente terminar de decorar tudo, amanhã, eu só vou e varro o chão e pronto. Mas já tá tudo limpo. Passei pano. Passei lá no terraço também. Varrie. Passei pano. No quarto dele. Dei uma ajeitadinha. Amanhã eu boto o tapete. Aqui. Porque o piso ainda tá secando. Ainda tá úmido. Então eu acabei de passar. Ajeitei aqui a poltrona. Ajeitei a luz do cinho dele. Que tava tudo virado. Aí isso aqui é a roupa dele que eu lavei. Eu tenho que passar. Eu vou ver se eu não ficar muito, muito cansada. Hoje eu passo e guardo. Embaixo é minha. Que eu tenho que dobrar e guardar. Mas pra lá. Mas tá tudo limpinho aí no cesto. A toalha dele eu botei ali no tripé. Porque aqui no quarto dele não tem o negócio atrás da porta pra pendurar. Eu tenho até que providenciar isso. Forrei o sofá com esse paninho. Porque esse sofá tá muito velho, gente. Tá muito encardido. Já me deu tanta vontade de jogar esse sofá fora. Eu já não joguei. Por conta que... É... Eu não tenho condição de comprar outro agora, né? Eu fiz um planejamento pra cobrir ele. Mas também... Não tô com orçamento. Não tô com dinheiro pra isso aí. Fica aí. Eu já não joguei pra não ter que sentar no chão. Senão eu já teria jogado. Ó. Limpei toda a casa. O meu LED como tá lindo. Vocês viram aí no vídeo anterior que eu coloquei. Aí... Lá na cozinha... Também limpei. Eu só não passei no meu quarto. Uma manhã de manhã. Quando eu chegar do ciclo da oração... Do ciclo da oração, não. Da consagração. Eu varro e passo rapidinho. Mas pelo menos a casa já tá limpa. Já tô adiantada em relação a isso. Aí eu tô só com esse pouquinho de loucinha aqui. Quando eu colocar a torta no fogo, eu já lavo. E essa aqui, ó. Aqui as coisas que eu comprei. Que eu vou utilizar daqui a pouco. Esqueci de mostrar pra vocês. A bala que eu comprei foi essa aqui, ó. O pacote de confeito que eu comprei. E o pratinho. Desses pratinhos vai ser só pras crianças. Pros adultos, eu vou colocar num prato de louça mesmo que eu tenho. Coloquei as lembrancinhas aqui. Que eu mostrei vocês mais cedo. Daqui a pouco eu vou encher elas. Vou deixar já cheirinha. Pra não perder tempo. Aqui no fogão tá cheio de pó, sim. Porque meu sobrinho tá trabalhando aqui, gente. Aí eu vou abaixando o pó. O que é que eu vou fazer daqui a pouco? Eu vou limpar. Também pra amanhã acordar já limpinho. Aqui eu já botei o frango. Ó, gente. Eu cozinhei o peito do frango. Só com sal. Aí agora eu vou desfiar esse peito do frango. Pra gente fazer o recheio da torta, tá certo? Aí eu vou fazer isso primeiro. Vou fazer isso agora. Pra depois a gente fazer a massa da torta e montar. Porque a massa vai ser massa podre. Aí é muito prático pra montar. Aí eu vou fazer o recheio primeiro. Porque o recheio tem que tá frio pra poder coisar a torta, tá? Aí a gente vai fazer isso agora. Eu quis mostrar a casa limpinha pra vocês. Porque faz parte dos preparativos para o mês vestiário, né? Eu gosto de receber as pessoas na minha casa. Com a casa toda limpinha. Depois que eu lavo esse pouquinho de louça. Aí eu já guardo junto com essa. E o banheiro eu dou uma limpadinha nele. Dou uma lavadinha quando for tomar banho. Mais tarde pra dormir. Aí eu faço isso. Tá bom? Aproveitei essa neca dele. Creio que lá pras sete horas. Que é o horário de ir pra igreja. Ele acorda. Então eu tenho mais ou menos aí uma hora. Uma hora e meia ele dormindo. Vou aproveitar pra fazer a torta primeiro. E depois se ele acordar. Aí eu continuo aqui na louça. E também arrumo o meu cabelo. Que eu já vou arrumar de hoje. Fiz uma trança aqui. Mas... Eita, tá embaçado. Melhorou. Aí eu já arrumo de hoje. Porque amanhã também é... Fica um pouco corrido. Porque como eu saio todo sábado de manhã. Vou pra consagração. De sete horas. Só chego de nove. Aí o dia no instante se passa. Mesmo que eu marco o meu joiciário dele pra... Quatro horas da tarde. Mas no instante se passa o dia. Vocês ignoram que eu tenho um prendedor aqui na ponta do meu cabelo. Só pra não deixar fazer a trança. Então bora desferir esse frango. Vou tirar essas coisas daqui. Vou ajeitar esse lado. Pra gente trabalhar nesse lado. Depois daquele lado ali eu lavo a louça. Coloquei a tábua aqui. Esse prato vai colocando o frango. Já peguei aqui o frango. Eu vou... Escorrer essa água. Não. Depois eu vou reutilizar essa água, gente. Então... Ó, tá bem molina. Já tá soltando. Então eu vou deixar ela aqui. Mesmo ele joga fora. Então eu vou deixar ela aqui. Então eu vou deixar ela aqui. Só vou deixar ela aqui. Eu vou deixar ela aqui. Aí eu vou deixar ela aqui. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Eu piquei aqui, ó, uma cebola grande, três dentes de alho, que eu vou tá colocando pra refogar o frango. Aí eu vou colocar um molho desse de tomate, um creme de leite, vou colocar um cubinho desse pra frango. E se for necessário, um pouco de sal, colorau, cominho, um pouco de coentro, tá? Vamos fazer esse frango bem refogadinho, ele não pode ficar muito cheio de molho, tem que ficar mais sequinho, que é pra ser o recheio. Então agora vamos lá pro fogão. Ó, gente, aqui no fogão eu vou colocar a panela. Aí nessa panela eu vou colocar um fiozinho de óleo, tá? Pode ser óleo, pode ser manteiga, deixa eu pegar aqui. Pra gente refogar a cebola e o alho. Vou colocar mais aqui dentro, porque agora acabou. Ó, tá bastante quente aqui, eu vou adicionar a cebola, em seguida o alho e vou refogar, tá gente? Depois eu acrescento mais demais coisas, frango e demais coisas. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau. Gente, olha só esse recheio, que maravilha. Eu deixei ele aqui mais ou menos uns 2, 3 minutinhos, só pra cozinhar mesmo o alho e a cebola, né? E pegar o sabor das demais coisas, porque o frango já tá ficando aí cozido. Gente, olha que delícia, olha como tá cremoso. Olha que recheio maravilhoso, ó. Coloquei um sachê, como vocês viram aí, né, de molho de tomate, uma caixinha de creme de leite. Ficou muito cremoso, maravilhoso. Coloquei coentro, tá certo? Aí agora, gente, eu vou adicionar um negocinho desse aqui de azeitona. Aí eu lavei, tá, pra tirar aquela samoura, né? Agora essa azeitona aqui, gente, ela é com caroço, era pra mim tirar do caroço. Só que eu tô um pouco sem paciência de tirar. Então eu vou adicionar assim mesmo. E todo mundo quando for comer, eu vou falar, ó, preste atenção que tem um caroço aí na azeitona, pra ninguém engolir caroço. Mas vai ficar muito gostoso também. Vou colocar assim mesmo, com inteira. E é isso, gente. Aí é só, já vou desligar. A azeitona aqui não precisa cozinhar, né? Ó. Gente, que maravilha de recheio. Faltou aqui um milho e ervilha, minha gente. Foi isso que eu tava no mercado tentando me lembrar. E esqueci, lembrei agora. E eu ainda vou adicionar aqui nesse recheio o queijo, né, por cima. Acertei o sal, coloquei com milho, coloquei colorau. Ó. Ficou maravilhoso. Agora eu vou desligar, porque eu não quero que meu recheio queime. E esse recheio aqui agora, ele vai esfriar, tá certo? Eu vou esperar esfriar. Enquanto ele vai esfriando aqui, eu vou tirar até ele daqui da boca do fogão, pra ele esfriar mais rápido. Enquanto que ele vai esfriando, aí a gente vai fazer a massa da torta, tá? Olha só, que recheio maravilhoso. Ó, gente, sem flash, bem de pertinho pra vocês verem. Que esse recheio ficou incrível, gente. Muito, muito gostoso mesmo. Vai ficar uma delícia a nossa torta, tá? Vai ser, no caso, é um empadão, né? Eu tô falando de torta, mas vai ser um empadão de frango. Tá certo? Olha que delícia. Ó, que benção. Agora é só esperar esfriar. Gente, agora vamos lá pra massa da torta. Eu já tô aqui com essa forma que eu untei com um pouquinho de manteiga. Mas também nem é tanto necessário untar, porque essa massa é uma massa pobre, ou seja, é uma massa base de manteiga e farinha de trigo. Então ela fica bem molhadinha. Ela desgruda facilmente da forma, mas pra garantir, eu untei, tá? Aí eu vou usar esse recipiente aqui. Vou utilizar uma caixinha dessa pequena de margarina, 250 gramas de margarina. Vou usar, quero que mais ou menos metade aqui do pacote, tá? Da farinha de trigo. Eu vou colocando, vou sentindo o ponto da massa. Uma pitadinha de sal. E mais ou menos metade desse queijo aqui. Vou deixar um pouco pra polvilhar no recheio, um pouquinho pra polvilhar em cima. Tá bom? Aí é isso. Vou colocar tudo aqui e mão na massa, tá, gente? Mão na massa até dar o ponto. Tá bom? Minhas mãos já estão limpinhas. Bora lá. Minhas mãos já estão limpinhas. Minhas mãos já estão limpinhas. Minhas mãos já estão limpinhas. Se inscreva no canal 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 Oi mamãe, pera Olha só que delícia, leuzinho tá aqui no meu pé Olha só que delícia Ai gente, eu não vou assar hoje, eu só vou assar amanhã Vou colocar um saco plástico aqui E ela vai pra geladeira, tá certo? Não vou assar hoje, vou deixar pra assar amanhã Eu ia assar hoje, mas eu disse não, é melhor Eu deixar pra assar amanhã e eu espero que dê tudo certo Pra amanhã pra amanhã, pra amanhã ela ficar bem quentinha e bem gostosa na hora de comer, tá certo? No dia seguinte, o dia seguinte E aí Tchau, tchau. Tchau. Olha, minha gente, ficou assim. Coloquei os confeitos em todas, ó. Deu pra encher as 10. Tá vendo? E pronto. Eu coloquei nessa bandeja aqui que o Leozinho tem. E aí quando eu for organizar uma chardinha na mesa, eu vou ver se fica legal nessa bandeja. Ou se não ficar o tiro, coloco na mesa mesmo. Mas eu acho que vai ficar legal nessa bandejinha. Já vou deixar aqui. Já pronto. Olha que lindinho ficou. E essa tag eu achei que foi muito bonitinha. Ó. Tá vendo? Gente, estamos no dia seguinte. Olha só. Eu botei a torta pra assar de meio-dia. Agora é de meio-dia. Pra quando for machar pra você ver, ela tá morninha. Tá bem gostosa, né? Ficou pronta. Olha só, gente. Que lindo. Que delícia que ficou essa torta. Muito bom mesmo. Uma delícia. Olha só que benção. Agora eu vim mostrar pra vocês pra poder finalizar esse vídeo, né? A festa já tá toda pronta. Já tá tudo preparado aqui em casa. Vocês vão ver a festa do mês de ensaio no próximo vídeo. Tá certo? Eu espero demais que vocês tenham gostado. Esse vídeo foi mais preparando, assim, as coisas. O que deu pra mim compartilhar com vocês. Mas, como eu falei, já tá tudo lindo aqui, né? A festa já tá mega pronta. Agora é 2 horas da tarde. Daqui a pouco, lá pras 4, 4 e meia, começa o mês de ensaio. Vocês vão ver no próximo vídeo. E eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Que tenha inspirado vocês. Que tenha ajudado de alguma forma, tá bom? Deixa like pra mim. Se inscreve por aqui. Ative o sininho das notificações. Tchau. Até o próximo vídeo.